Oshanar Abba Esse é o nome que se dá ao último dia de Cholamued, dos dias intermediários da festa de Sukkot. Sendo, portanto, véspera de Shminyatseret e de Simchat Torah, o último dos dias intermediários é chamado de Oshanar Abba. Oshanar Abba está relacionado com preces especiais que são feitas nesse dia, em sequência a preces que já vinham sendo realizadas em cada um dos dias de Sukkot. Ou seja, que durante a festa de Sukkot, nós temos o costume nas sinagogas, depois da recitação do Halel, de cada dia circundar a Bimá ou a Teivá, a mesa central da sinagoga, onde se faz a leitura da Torah, circundá-la carregando os quatro espécies de plantas e recitando uma prece especial, já que, de forma extensiva, o período de julgamento do mundo, agora são julgadas também, não só a humanidade e as pessoas, mas também a quantidade de chuvas, de bênçãos que vai haver na lavoura, na colheita, como vai ser a agricultura, o plantio, o plantio nesse ano que está se iniciando, se vai ser um ano bem irrigado de chuvas, enfim, de fartura, de bonança, etc. Então se fala que, para atrair os bons ventos e bons agouros, boas energias e água e bênçãos, etc., nós rezamos por tudo isso durante e no decorrer da festa de Sukkot. Então, toda vez que circundamos a Bimá com os quatro espécies, nós recitamos preces de Roshanot. Roshanot significa salvações. Nós pedimos a Deus que venha o nosso auxílio, nos ajude, nos salve de más situações, de mau agouro, de apertos, etc. Então isso seria um Roshanot, que isso é recitado, seguindo uma ordem alfabética e de forma poética, cada um dos dias de Sukkot circundando a mesa da leitura da Torá por uma vez. Roshanar Abah, que seria o sétimo dia de Sukkot, nesse dia é um dia especial. Se fala Roshanar Abah, significa muitas salvações. Nesse dia, nós circundamos a mesa da Torá nada menos que sete vezes. Nós repetimos todos os trechos ditos nos dias anteriores e acrescentamos mais trechos especiais nesse dia. E esse dia é visto como um dia especial, um dia sagrado. E de acordo com os nossos livros, de certa forma ele representa uma última chance e oportunidade. Nós já passamos pelo período de Rosh Hashanah em Kippur, quando já fomos inscritos para o livro da vida, já fomos carimbados e selados, mas a última oportunidade, por assim dizer, de impetrar algum recurso para adicionar e acrescentar algo positivo, até uma chance de recorrer buscando uma salvação maior, etc. Se fala que isso ocorre até a data de Roshanar Abah. Por isso, nessa data, desde a véspera à noite de Roshanar Abah, nós costumamos permanecer em vigília, fazendo leituras da Torá, particularmente o quinto livro da Torá, o Deuteronômio, depois recitação de todo o Teilim, de todo o livro dos Salmos. E no dia seguinte, nós temos as rezas mais extensas, quando, como falamos, circundamos a mesa da Torá por sete vezes, carregando as quatro espécies, dizendo todas essas preces e orações, pedindo e visando um ano farto, um ano de abundância, um ano de chuvas e abençoado, em todos os aspectos físicos e materiais também. Obrigado. Obrigado.